E falando de você vestindo bem, estilo calter, onde é que é o estilo calter? Estilo calter na rua Belo Horizonte. Que número que é? 3, 2, 1. Não. Não. Tá cego? Meus olhos não enxergam. Eu também não tô com o óculos aqui. Arreda assim. Estilo calter. Veste você. Ô gente, que numeral é esse? Corta. Vocês estão todos cegos. Passou pra me ler? 315. 315. Eu não sei o óculos em chão. Nem eu. Vou voltar. Vamos lá. Não vou cortar isso, vou voar. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai. Voltando. 3, 2, 1. Voltando. O estilo calter fica ali na rua Belo Horizonte, numeral 315. E o apresentador é cego. Não conseguiu ler no café. Nós temos que ver se arranjam a minha chandagem pra Oclista. Eu queria agradecer aí. O Oclista, não é que faz? É brincadeira de falar. Por isso que eu falo natural o programa, né?